Todo dia de manhã Todo dia de manhã Todo caminhão na pista É tão somente de vista Não se passam das seis horas Sigo em frente imaginando E no banco do carombo Viajando junto a mim Eu levo Nossa Senhora Era a luz do meu caminho Nunca me sinto sozinho Minha fé é forte assim Viajo muito tranquilo Porque sei que minha santa Sempre está junto de mim Amigo preste atenção Isto aconteceu comigo Porque agora eu vou contar Certo dia eu carreguei Num botão do Mato Grosso Vinte e cinco toneladas Com destino ao Paraná Deixei pra trás Curitiba Viajando o Cerro Amaz Quase hora de chegar Uma curva sinumosa Deslizante e perigosa O fruto não quis parar Via morte nesse instante Sem domínio do poçante Queimou pra mim no oceano Eu não consegui frear E chegando a minha hora Vejo pra Nossa Senhora Que viesse me buscar De repente uma luz sumir Surgem dentro da gabina De mais nada eu sei contar Só sei que quando acordei O caminhão tava sem freio Num pátio em Paranaguá Só sei que quando acordei O caminhão tava sem freio Num pátio em Paranaguá Só sei que quando acordei O caminhão tava sem freio Num pátio em Paranaguá Tchau